Vocês viram o trailer de Resident Evil na Netflix? E aí meu povo e minha pova, de toda a região banhada pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Eu sou o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Desemblúido Rafa. E antes de começar o vídeo, eu queria mandar um abraço para a galera de onde? De Recon City. Mano, lá os caras assistem o vídeo, eles parecem até zumbi assistindo, entendeu? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Dia 27 agora, Netflix soltou no canal dela aqui no YouTube, um teaser mostrando a nova série Resident Evil. Há um tempo atrás, cara, eu tinha ouvido falar que ia sair tal Resident Evil na Netflix, que eles iriam fazer uma adaptação. Só que assim, eu também ouvi que ia sair filme do Gambit, sair um monte de coisa. Então, enquanto não acontece, sempre existe a chance de não acontecer. Como eu estou ocupado, cara, acabei nem pesquisando muito. Velho, desde quando começou a quarentena, mano, eu estou numa rotina que se eu contar ninguém acredita. Eu queria que vocês soubessem como está sendo o meu dia a dia. Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama. E aí é, eu fui pra minha cama. Na cama com pijama. Na cama com pijama. Na cama com pijama. Então eu estava em casa de bosta, tomando meu café da manhã, todo animado, né? Porque é o cara que toma café animado, né? E então recebo a seguinte notificação aqui do YouTube. Resident Evil, Netflix. Mano, eu fiz assim, ó. Mas, hein? Cara, na hora, eu já liguei pra ver esse trailer. Se você ainda não viu o trailer, se liga só. Cara, na verdade não foi nenhum trailer, foi um teaser. Tinha um pouco mais de um minuto de duração. O que deu pra ver é que vai ser uma nova série produzida pela Netflix e que vai ser em CG. Quando eu ouvi o rumor lá atrás de que a Netflix estaria fazendo uma adaptação do Resident Evil, eu achei que fosse ser tipo live action, sabe? Com atores e tal. Logo no começo dá pra ver que a Capcom tá envolvida. Eu confio na Capcom. É pra filme, pra desenho, pra série. Não dá pra ver muito. Nesse teaser. Então a coisa que dá pra ver são os dois personagens principais. Que são a Claire e o Leon. Personagens que aparecem pela primeira vez em Resident Evil 2. Quem não conhece a franquia. E vão embora até sei lá quando. Outra coisa que dá pra perceber é que provavelmente não vai seguir a história do jogo. O que eu quero dizer com a história do jogo. Não é que não vai ter Umbrella, não é que não vai ter zumbi. Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Provavelmente não vai seguir a história de um jogo específico. Por exemplo, Resident Evil 1 são oficiais da STARS. Que são a força-tarefa lá da polícia de Recon City. Sim, são eles. O esquadrão de elite do departamento de polícia de Recon City. Os STARS. Sigla que significa Special Tactics and Rescue Service. Que traduzindo ao pé da letra é... Serviço de táticas especiais e resgate. E investigar alguns assassinatos. Algumas mortes que estavam rolando lá em Recon City. Eles chegam lá, vê uns corpos lá no Matagal. Vem um cachorro, começa a perseguir eles. Cachorro! 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 Que cachorro é? Não sou cachorro não! O helicóptero que levou eles pra lá, vaza embora e larga eles lá. E a história se passa dentro da mansão. A gente pode jogar ou com a Jill ou com o Chris. E a gente vai investigando a mansão. Lá dos arredores da mansão. Tudo mais você vê que tem até laboratório. Coisas da Umbrella. Mas o jogo se passa ali. Já o Resident Evil 2. Mostra o primeiro dia de serviço do Leon. Personagem aliás que aparece na série. Primeiro dia dele. Como policial. Na cidade de Recon. E também mostra a Claire. Indo pra Recon City. Pra visitar o irmão dela. Que é o Chris Redfield. Chris que é o cara que você joga no Resident Evil 1. E eles chegam em Recon City. E o bicho tá pegando lá. É zumbi pra todo lado. É carro pegando fogo. E aquela zona que você já conhece. Resident Evil 3. Já é a Jill em Recon City. A Jill fala. Pô desde o Resident Evil 1. Que eu não tô fazendo nada. Eu vou dar um render em Recon City. Pega a roupinha dela. A sainha né. O blusinho. E vaza embora. Resident Evil 4. Presidente. O cara liga pro Leon. Fala. Leon você tá fazendo alguma coisa aí? Não. Tô de boas. Pô. Você quer dar um rolê e resgatar minha filha? Tudo bem. Eu tenho umas milhas aqui. Fala comigo. Como que é sua filha? Não é uma menina desse tamanho. Loura. Que grita help a cada meia hora. Então o Leon vai pra uma cidade sei lá onde. Com uma galera que só fala espanhol. E que não gosta de gente estrangeira. Perseguindo ele. Resident Evil 5. Aí já volta o Chris. A Jill. Resident Evil 6. Aí volta o Leon de novo. Aí o 7. já é o Ethan. Não tem nada a ver com eles. Então. Provavelmente. Não vai seguir nenhuma dessas histórias. Parece. Que não. Mas. Como eu já disse agora. O teaser mostrou muito pouco. Só deu. Pra gente ver que os dois vão estar envolvidos. Clash e Leon. E o lançamento da série está previsto pra 2021. Mais conhecido como ano que vem. Não deram informações. Nem sobre o dia. Nem o mês do lançamento. Nem a hora. Então o que nos resta é. Aguardar por mais informações. Eu sei que eu estou animado. E eu queria saber de quem. De vocês mano. Vocês estão animados. Vocês gostaram de ver o trailer. Se você está animado. Se alguma coisa que ajuda a gente nessa ansiedade. Para chegar logo. Dá o curtir no vídeo. Mas só vai funcionar. Se você estiver inscrito. Se a gente estiver inscrito. Não adianta nada. Então você primeiro se inscreve. No canal. Aí você clica em curtir. Aí mano. Na hora. Pode reparar. Na hora. A galera. Lá da Netflix. O pessoal lá da Capo. Já fala. Opa. Eu tiro o vídeo do Rafa. Mano. Ele falou da série que a gente está produzindo. Curtindo lá. Vou mandar mais informações. Ou não. Sei lá. Mas melhor não arriscar. Melhor já curtir e se inscrever aqui. Então. Meus povos e povas. Desse meu Brasil Aranil. De toda a ReconCity brasileira. Por enquanto é apenas o Wilson. Eu vou ficando por aqui. Vocês já sabem como é que funciona essa bagaça. É nozes. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Mano. Eu estou animado. Eu estou animado. Cara. Eu estou jogando Resident Evil 2. Na Twitch. Não sei nem se pode falar. Nem aqui. Vai que os caras cortam isso. Mano. Eu vou jogar Resident Evil 2. Vou jogar Resident Evil 3. Já que é pouco. Vou jogar Resident Evil 7. Mano. Eu não vejo a hora de chegar. A animação. Lá no que vem. Ah. Eu não vou perder. Nem que eu tenha que ir lá. Usar o Asphalt vizinho. Para baixar. Faz o baludo do episódio. E eu assisti no tempo. Terminar. E me trabalhar. Poder. Pode. Power. Pode. Pode. Para seminar.